Bom dia pessoal, vamos a mais uma preparação para esse fim de ano. Então hoje eu vou fazer um doce muito tradicional italiano, famoso tiramisu, da região do Treviso, lá do lado de Veneza. E para quem não conhece, é uma espécie de um pavê, muito diferenciado, muito rico na sua preparação, com ingredientes básicos, mas fica assim, divino. Então, o que a gente vai utilizar? Aquele famoso biscoito de champanhe, cacau em pó, café, ovos, açúcar e o famoso queijo mascarpone. Compre o original, existem aí alguns sabor mascarpone, queijo processado, parecido com mascarpone, mas use no original, vale a pena o investimento. Então, a primeira parte da receita, nós vamos fazer duas preparações aqui. A primeira eu vou bater então as claras em neve. E vou fazer então um merengue italiano. Na receita original, o que se usa? Você prepara um creme com as gemas, bate as gemas com açúcar, e depois incorpora aqui junto com a clara batida e o queijo mascarpone. Eu não gosto de ovo cru, de jeito nenhum. Isso é uma escolha pessoal. Então, existe essa variação. Então, eu vou fazer aqui o merengue italiano, que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Vou cozinhar essas gemas aqui com açúcar em banho-maria. E aí eu já elimino essa parte crua do ovo, que eu não curto muito. E aí a gente incorpora então o mascarpone na receita. Tá bom? Então, eu vou bater aqui as claras em neve. E assim que elas estiverem montadas, eu boto com vocês. Bom, pessoal, ó, estão montadas as claras. E aí o que eu vou fazer agora? Eu já mostrei em outras receitas que eu faço uma calda de açúcar, ponto de bala médio. Deixa eu... Vou dar um zoom aqui para vocês entenderem o que é isso aqui. Ó, esse é o ponto de bala médio, tá? Então, é uma calda basicamente mais grossinha aqui. Então, é isso que a gente vai usar lá. Então, voltando aqui com a calda, eu vou incorporar isso aqui na batedeira. Vou continuar batendo aqui. Eu vou colocar no fio bem fininho essa calda aqui. Então, vai cozinhar essa calda. Eu vou colocar no fio bem fininho. Então, eu vou colocar no fio bem fininho. E aí eu vou bater até ela esfriar Porque eu não posso depois misturar o creme gelado em cima dela Então eu deixo ela batendo para esfriar Bom, então o que eu fiz aqui? Eu bati as duas gemas com o açúcar Para aerar bem E aí eu vou com isso aqui no bol Na receita original você já mistura isso aqui com a clara em neve batida crua Eu prefiro fazer assim Mas aí cada um é cada um Certo Então água Um dedinho de água fervendo aqui na panela Eu coloco meu bol aqui E vou cozinhar Essas gemas aqui no fogo Não pode pôr direto no fogo Não pode pôr direto no fogo Então você vai queimar Já ela vai começar a aquecer E aí eu vou cozinhando essas gemas aqui Aí eu não tenho tanto problema de durabilidade Tá certo? Eu posso guardar isso aqui por pelo menos mais dois, três dias tranquilamente A mesma coisa eu faço quando eu faço torta de limão As pessoas batem só a clara em neve e jogam em cima da torta de limão Depois de um, dois dias fica aquele cheiro de ovo Dois dias Dois dias é muito, mas no mesmo dia já fica cheiro de ovo Então eu não curto muito Eu prefiro fazer o merengue italiano E aí eu, aí a durabilidade é maior Então eu vou cozinhando aqui Esperando tanto tempo eu dou uma pausa e já volto Bom, o nosso creme então, ó Cozinhou Nós viemos com a sua cozinha Então agora eu vou fazer aqui a mistura Então eu vou colocar aqui um Só um Umas gotinhas aqui de paulilha Pra quebrar ainda qualquer risquice que eu tenha de sabor de ovo E aí a gente vai incorporar aqui as gemas Junto com o nosso merengue italiano aqui Ainda está tudo muito quente Então eu não vou incorporar o queijo ainda Vou bater mais um pouco pra esfriar Bom, então aqui está o café Bem forte E eu vou colocar aqui Ou conhaque ou whisky São as bebidas mais tradicionais pra gente fazer isso Isso aqui tem que estar gelado, tá gente Todo doce tem que estar gelado na montagem Senhoras e senhores Bom, está aqui o creme Coloquei até um pouco na geladeira Pra que ele ficasse bem frio Tá? Agora é a hora de incorporar o queijo máscarpone Então Você vê que ele é meio pedaçudo assim, ó Tem meio um pouco de resistência Mas não tem problema É só mexer devagar Eu não posso entender A cremosidade Por isso que eu não estou colocando uma batedeira de novo Ah, posso usar outro o que? Posso fazer com o requeijão? Não Não pode Ó Não tem outro sabor, gente Mascarpone é mascarpone É um queijo específico Então não adianta que ele achar tarde Acha em vários mercados tem Não vou mais trabalhar não Esse creme além disso Esse creme além disso Vou pegar uma concha Deixa ele aqui do ladinho E a gente já vai trabalhar Ó Eu peguei essa embalagem aqui É uma embalagem de bolo, né? Na verdade ela Ela é assim Mas eu vou trabalhar com ela assim Tá bom? Então Então Aqui a gente Cadê meu? Ah, cadê você? Aqui Eu vou colocar aqui, ó Eu vou montar as duas, hein Ó Veio com uma conchinha aqui De creme Por baixo Vai ficar igualzinho aqui, ó Espalho o creme Ele é muito fácil de ser feito esse doce E é sensacional Vou deixar aqui Aí o que eu vou fazer? Então com o café que vocês já viram Café bem forte Coloquei É... Whisky Mas pode ser colocado conhate E aí, ó Pega a bolachinha Joga aqui dentro Dá uma mexida rápida E já vou colocar aqui Tem que ser muito rápida essa operação Senão ela desmonta aqui dentro, hein Vou montando aqui Isso aqui tem que ser ligeiro Um pedacinho aqui que ficou Botando aqui Um cantinho assim que tá faltando Isso é completo Vou fazer o outro aqui Esse é o tradicional, gente Se vocês quiserem fazer alguma alteração Aí é com vocês Ó Passei rápido A bolachinha já É chupa mesmo Esse tipo de biscoito Que é umidade Então essa Essa porção que eu tô fazendo aqui, ó Essa caixinha aqui vai dar Tranquilamente Pra uns seis convidados Ó Aí E aqui Nossa esponjinha Mais uma A camada de creme E aí, né São seus caprichos Caprichos Bem legal Deixa eu pôr bem Ó Aqui A gente vai entrar com o cacau Tá bom Tá bom Então Eu venho Uma peneirinha aqui Já bato aqui Um cacauzinho aqui Básico Cacau, tá pessoal? Não vai usar toddy não Pelo amor de Deus Vamos lá Mais uma camada De biscoito Aí você já sente O perfume aqui Do Do conhaque Ou do whisky Vou dar uma pausa aí E vou mostrar aqui Como é ficar Nessas duas camadas Aqui Depois que tá tudo pronto Ó Você pode fazer aqui Uns 30 vezes aqui Rápido Porque a montagem É fácil Vai pra geladeira E aí No dia 24 Os felizardos Vão Sair bonito Vamos comer aqui Um Doce maravilhoso Ó Eu trabalhei Trabalhei Eu fiz um Um estágio Na família Mancini São Paulo E esse é um dos doces Mais Mais bem Pedidos lá Aprendi a receita Tradicional Deles Vou dar um zoom E vocês vão ver Eu finalizo o doce Já volto Ó Reparem Tá bom A gente molha a bolacha E coloca Pensa ela bem Assim De leve Aqui no No creme E ele vai ficar assim Bom Então agora Finalizando Vou trocar Essa não me serve Sem desperdícios O famoso pão duro Em ação Ó Pronto Vamos espalhar Aqui o creme E aí eu vou Completar com o Chocolate Prontinho Vou colocar aqui Finalizamos Vou só arrumar Bagunça Aqui a gente já volta Com A resolução Da receita Minutinho Bom Então vamos Para a montagem Final Então Eu deixei Aqui na geladeira O nosso Tiramisu Aí eu vou fechar Aqui a nossa Embalagem Tem a travinha Aqui ó Tá bom E aí E aí Pra Ficar bacaninha Vamos fazer uma Uma Embalagem aqui Mais alegre Mais bacana Não sou muito bom As coisas aqui De decoração Mas Vou tentar Vamos ver o seguinte Alguém papou o dedinho Aqui pra ficar segurando o laço Tiramisuri Treviso Uma sobremesa Assim Espetacular Pra esse natal Tanto na véspera Quanto no dia Eu acho que é assim Vamos ver Colocar mais um laço Pra ficar bem legal Bom Vocês viram que Praticamente Eu demorei Uma hora e meia Entre fazer tudo Então não é uma coisa Assim Impossível Dá pra fazer Vocês comprarem Os ingredientes Hoje Já façam Coloquem Na geladeira E amanhã É só Levar pra festa Bom Vocês vão me perdoar Eu não sou muito bom Nesse negócio De laço Aqui não Mas É o que vale a ideia Né Acho que talvez Um laço de tecido Ficasse mais interessante Bom O que importa é o que tem dentro Não é isso Que vale Deixa eu ver se dá pra encher Ah que bacana Nosso tiramisu de Treviso Lá do norte da Itália Lá perto de Veneza Uma receita tradicionalíssima Deve estar Sim Uma coisa dos deuses Isso aqui É um negócio legal Pra Esse fim de ano Tá bom gente Obrigado e até a próxima Tchau